Eu, criança, jovem, sempre tive na família a motivação para estudar, mas era mais do que motivação. Meu pai era advogado, muito inteligente, lia muito. Minha mãe era mais dona de casa, mas eles sempre procuraram ajudar no estudo. Quando a criança chega em casa, precisa ter umas dúvidas, sempre procuraram ajudar, mas o meu pai tinha mais. Ele era muito rigoroso e ele não admitia que os filhos fossem reprovados. E a pressão para não ser reprovado era muito grande. Eu fiz um curso primário numa escola pública, a Escola Pedro Ernesto, na Lagoa, no Rio de Janeiro. E eu terminei o curso primário como o primeiro aluno da turma. Aquilo era uma coisa natural. Eu devia ter alguns dons e estudava, mas o estudo não era, digamos assim, a coisa que mais me atraía na vida. O que mais me atraía realmente era jogar futebol, jogar botão, jogar futebol totó e me divertir. Eu fiz o ginásio no colégio de aplicação da então Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Um nível de ensino alto e eu, então, era um aluno mediano. Mas quando começou o curso científico, eu fui aluno do professor Luiz Eduardo Machado, que era um pesquisador do Observatório Nacional. E ele era um ótimo professor. E eu comecei a gostar de física. E comecei a gostar de física porque a física explica as coisas da vida, fenômenos cotidianos, e explica com equações. A primeira parte da física era exatamente mecânica, cinemática, e a gente fazia as contas e deduzia resultados. E aquilo me atraiu muito. E, naturalmente, eu fui pensando em que curso superior fazer. A decisão era fazer engenharia. Porque nós estamos falando de meados dos anos 50. A ciência era completamente desconhecida no Brasil. Quase não haviam cursos de bacharelado em física. Eu gostava de física, mas eu não queria, não era atraído pela ciência. Eu era muito mais, digamos assim, executor. E aí eu queria fazer engenharia. No final do terceiro científico, eu fiz vestibular para a PUC do Rio de Janeiro e para, então, na Escola Nacional de Engenharia, para fazer engenharia eletrônica. Passei nas duas e passei muito bem, nos primeiros lugares no vestibular. Mas a Nacional não tinha curso de eletrônica, tinha de eletrotécnica. O curso de engenharia eletrônica ainda não era reconhecido pelo MEC. Ele foi criado no ITA. A PUC, a Universidade Privada, criou também o curso. Mas ele não era reconhecido. O que havia era o curso de eletrotécnica. Então, a Nacional não tinha de eletrônica. E eu queria eletrônica. A eletrotécnica cuida das linhas de transmissão, dos transformadores, transmissão de energia. O que eu queria era a engenharia do rádio, da televisão, das comunicações. Entrei na PUC. Só que, à medida que o curso foi passando, eu fui sentindo que a engenharia não tinha, digamos assim, não satisfazia totalmente os meus desejos, porque, depois de um tempo, tinha muita tabela, aplicação disso, daquilo e tal. Então, eu comecei a me aproximar do Instituto de Física da PUC do Rio de Janeiro, que tinha começado um curso de bachinado de Física depois que eu entrei. E tinha uma pessoa lá que era emblemática, que era o Pierre Nussi. E eu nunca fui aluno do Pierre Nussi, mas eu passava na frente da sala de aula dele, assistia, de vez em quando, algumas aulas de penetra. E ele tinha, eu era um setor muito entusiasmado. E aí, então, eu fui, me aproximei de um professor, de um pesquisador da Física, quando eu estava no quarto ano de engenharia, e consegui uma Bolsa de Iniciação Científica do CNPq. Então, eu fui bolsista de iniciação científica no meu quarto e no quinto ano. E aquilo foi muito importante. A Bolsa de Iniciação Científica, que o CNPq criou ainda na década de 50, é um dos instrumentos mais importantes para o Brasil ter expandido muito a sua formação de cientistas. porque ela põe uma semente de pesquisa no jovem, enquanto ele está na graduação, e dá uma oportunidade a ele. O bolsista, além de receber uma remuneração, o mais importante, é que ele passa a fazer parte de um grupo de pesquisa, passa a interagir com pesquisadores. Mas eu, de qualquer maneira, continuava na engenharia. Eu tive também alguns ótimos professores no curso de engenharia. Em particular, tive um professor chamado Luiz Carlos Baiana, que tinha acabado de voltar do doutorado no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. E ele foi meu professor de ondas eletromagnéticas, de propagação, de antenas. E eu, como estudante de engenharia eletrônica, já estava me decidindo a fazer a especialidade de telecomunicações, porque eu era atraído por isso. O fenômeno da onda eletromagnética se propagando, levando a comunicação. E o Baiana tinha feito o doutorado no MIT, nesta área. E eu, então, fui conversar com ele e ele me incentivou a fazer um... mandar uma aplicação para o MIT. E eu mandei e fui aceito. Naquela época, isso foi em 1963, não havia programa de mestrado no Brasil, nem de doutorado. A de mestrado foi criada neste ano, em 1963, em Química, na COP, no Rio de Janeiro. Como eu era estudioso, eu queria fazer uma aplausos da ação. Desde cedo, eu percebi que tinha que ir posterior para fazer uma aplausos da ação. Então, eu tive muita sorte. Então, ao longo da minha vida, aconteceu isso. Eu fui tendo oportunidades. Tive sorte, porque mandar um pedido para um lugar e ser aceito, precisa de sorte. Além de ter boas notas, tem que ter sorte. Eu tive sorte de encontrar um professor bom, que me motivou e me deu uma boa carta de recomendação para ir para o MIT, que pesou também. Assim que eu cheguei e comecei o curso, eu percebi que onda eletromagnética e suas aplicações não eram áreas de pesquisa no MIT. Elas eram áreas do passado. Desde o meu primeiro ano lá, eu comecei a fazer...